Oi, roupa organizada! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Magna Organizer. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre guarda-roupa de casal. Pois é, se você não aguenta mais brigar com a pessoa que divide guarda-roupa com você, fica nesse vídeo, porque hoje eu vou te dar 5 dicas pra você organizar guarda-roupa de casal. Fica até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você é novo ou novo por aqui, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Meu nome é Bruna, eu sou personal organizer aqui na Irlanda. E nesse canal você aprende muito sobre organização, desapego, minimalismo. Então fica por aqui, ó. Mulher, já se inscreve no canal que eu tô vendo. Você assistindo o vídeo sem se inscrever no canal, viu? Se inscreve no canal que é de graça, tá? Aproveita e ativa as notificações pra você receber aí uma notificaçãozinha quando chegar vídeo novo por aqui, que é toda quinta e domingo. Vocês já sabem, né? Ó, não se esquece também de conferir os links que eu sempre deixo aqui embaixo com os meus e-books, os meus cursos, pra você aprender mais sobre organização comigo, tá bom? Sem mais delongas, bora lá pro nosso vídeo. No vídeo de hoje, eu trouxe aqui 5 dicas práticas pra você organizar guarda-roupa de casal. Porque eu sei que essa é uma dor de vocês, né, gente? Ai, Bru, eu organizo o guarda-roupa e aí meu marido desarruma, bagunça tudo. Ai, eu não sei onde tá minhas coisas, fica tudo bagunçado, tudo misturado, não sei o quê. Eu não aguento mais dividir guarda-roupa. Gente, eu também divido guarda-roupa com meu marido, tá bom? E hoje, como uma boa personal organizer, eu vou te dar algumas dicas aí pra você aplicar na organização desse guarda-roupa e não sofrer mais com isso, tá? É possível você ter um guarda-roupa dividido com outra pessoa e manter organizado. Vamos lá? Minha primeira dica é você separar claramente o que é de um e o que é de outro. Gente, olha, é muito importante você ter espaços definidos. Isso evita briga, isso te ajuda a manter organizado, isso ajuda a pessoa a não ficar te perguntando Onde tá tal coisa? Onde tá não sei o quê? Eu não tô achando, ficou embaixo das suas coisas. Essas coisas, esse tipo de coisa que cansa, né, gente? Cansa durante o dia a dia. Então, assim, ó, é importante você separar claramente. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. No meu guarda-roupa, eu tenho dois cabideiros, tá? O de cima é todo do meu marido, o de baixo é todo meu. Ou seja, eu não fico mexendo nas coisas dele pra procurar coisa minha e ele não fica mexendo nas minhas coisas pra procurar coisa dele, certo? Outra coisa, eu tenho uma cômoda, aí o que que eu fiz? As gavetas de cima, como meu marido é mais alto, as gavetas de cima eu deixei pra ele e as gavetas de baixo eu deixei pra mim. E aí, tem uma gaveta que é de roupa íntima, que é de nós dois, tá? Mas o que que eu fiz? Metade da gaveta é minha e metade da gaveta é dele. Então, ele já sabe exatamente onde tá as coisas dele, eu já sei exatamente onde tá as minhas coisas, sabe? Então, é importante você definir. Mesma coisa nas prateleiras também. Tem prateleira que é minha, tem prateleira que é dele. Então, você define claramente. Essa prateleira é minha, essa prateleira é sua. Por quê, gente? A gente precisa entender que o que é óbvio pra gente, às vezes, não é óbvio pra outra pessoa, tá? Então, se você organizar esse espaço, o melhor dos mundos seria você organizar junto com teu marido, junto com a tua esposa, enfim, os dois juntos, tá? Se você conseguir isso, maravilha! Seria o ideal, tá? Mas eu sei que muitas pessoas aqui, né, muitas de vocês comentam aqui que são vocês que organizam a casa, o marido às vezes tá trabalhando, às vezes tá... Enfim, e por isso, eu vou te dar essa dica, tá? Pergunte pra pessoa se tá prático. Você pode organizar do seu jeito, ficou lindo, ficou maravilhoso, só que é muito frustrante quando você organiza do teu jeito, aí a pessoa vem, mexe ali, desbagunça tudo e vira um caos, e aí você fica sem entender. Poxa, eu organizei desse jeito, tava lindo, tava perfeito, maravilhoso, aí a pessoa vem e destrói tudo. Por quê, né? Porque às vezes o que é prático pra gente não é prático pra outra pessoa, entendeu? Então, às vezes, pra gente tá lindo, maravilhoso, mas pra pessoa tá complicado, caótico, entendeu? Porque a cabeça da pessoa funciona diferente da nossa. Então, organiza, e aí mostra pra pessoa e fala o que você acha que tá prático pra você. Se caso a pessoa voltar a bagunçar, pergunta. Olha, você não tá conseguindo manter organizado por quê? É porque as coisas estão numa ordem que não tá legal pra você? É porque não tá claro pra você encontrar? É porque tá dobrado de um jeito difícil? É por quê, entendeu? É importante a gente ter essa conversa, tá? É importante a gente ir ali, chegando no meio termo, que fique bom pros dois. Afinal, vocês estão dividindo esse espaço. Por exemplo, já contei essa história aqui pra vocês em outros vídeos, tá? Eu tenho um cliente que eu fui organizar a casa deles e o guarda-roupa deles é compartilhado, tá? A esposa e o marido têm um guarda-roupa só. E aí eu fui organizar e eu sempre pergunto, né? Quando a esposa que me acompanha, eu pergunto pro marido, você tem algum pedido especial de organização, alguma coisa que você quer que seja feito daquele jeito? E aí ele falou assim pra mim, Bru, é o seguinte, eu preciso que todas as minhas roupas estejam penduradas. Todas, até pijama. Se você colocar alguma coisa na gaveta, eu não vou lembrar, eu vou esquecer e nem vou olhar. Então eu gosto de pendurado ali, porque ali eu pego, já tiro do cabide, já uso e tal. Se eu não perguntasse, gente, eu não ia ter como saber, entendeu? Então assim, pra esposa, é uma coisa que tipo, obviamente pijama vai na gaveta. Mas pra ele não. Na cabeça dele, pijama é legal no cabideiro. E gente, isso importa? Isso não muda nada, né? O importante é a praticidade. Então também, não fica querendo tudo perfeito, lindo. A praticidade vem em primeiro lugar, tá? Se você conseguir chegar no meio termo, que fique legal, fique organizado, fique prático. E vocês não briguem toda hora por causa de bagunça, tá ótimo, mulher. Então, isso vale também pra você que divide com a tua irmã, com o teu irmão, com quem for, tá? Esse espaço, esse guarda-roupa, beleza? Então delimitar os espaços já vai te ajudar bastante. O que é da pessoa e o que é seu. Combinado? Dica número 2, colocar etiquetas. Gente, eu sei que parece uma coisa óbvia. É óbvio que você vai abrir ali, vai vir tudo assim, pequenininho, pretinho, é cueca. Mas não é óbvio. Não é óbvio. Não é, mulher. Que às vezes, a hora que você organiza, tudo dobrado, pra outra pessoa, parece que é tudo a mesma coisa. Entendeu? Aí fica aquela coisa. Onde tá não sei o quê? Onde tá não sei o quê lá? Aí às vezes, tira uma peça de roupa, não gostou, a hora de colocar de volta, coloca em outro lugar, bagunça tudo, fica um caos, né? Então, coloque etiquetas. Pode ser uma etiqueta com etiquetadora, bonitinho, lindo e maravilhoso? Pode. Pode ser uma etiqueta com o durex, escrito com caneta? Pode também, tá? O importante é ficar prático, organizado, e o seu marido não ficar te perguntando toda hora onde tá as coisas, tá bom? Porque aí, se a pessoa continuar perguntando, você pega e responde assim, ó. Lê etiqueta. Entendeu? Fica muito mais fácil, tá? E assim, isso é bom, gente. As etiquetas são legais, porque você consegue acostumar melhor com o sistema de organização que você criou ali naquele guarda-roupa, e além disso também, na hora de voltar as roupas pro lugar, às vezes você tem ajuda de alguém, ou às vezes a pessoa que organizou não é a pessoa que vai repor as roupas, é legal você ter essas etiquetas, porque às vezes a gaveta vai ficar vazia, e aí tá lavando, aí quando chegar de lavar, né, tem ali a etiquetinha. Por exemplo, no teu guarda-roupa ali, você pode colocar camisetas fulana, camisetas ciclano, entendeu? Pra ficar bem claro, bem objetivo, o que que é seu e o que que é dele ou dela. Combinado? Número 3, usar divisórias de cabide. Isso ajuda muito. Eu já falei aqui pra vocês, né, sobre cabide, eu gosto muito do cabide de veludo, inclusive tem um vídeo inteiro só sobre cabide, que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, tá bom? Mas assim, eu gosto muito do cabide de veludo, indico que você use um cabide fino, se você não gostar do de veludo, pode ser um outro, mas que seja um cabide fino, é legal você padronizar os cabides, tá? Todos os cabides iguaizinhos, isso vai dar uma sensação de organização e além disso, vai economizar espaço no seu armário, tá? Mas o que eu quero te falar é pra você usar divisórias de cabideiro, tá? Porque essas divisórias vão te ajudar a delimitar de novo. Mesma coisa, gente, do que você vai fazer nas gavetas, nas prateleiras, você vai fazer no cabideiro também, tá? Delimitar o espaço. Quando você põe uma divisória de cabide, que é essa divisória aqui, né, que parece divisória de lojas, sabe? Que inclusive, tem na Amazon, tá, gente? Vou deixar o link da minha página da Amazon aqui que tem lá pra vocês, tá? Mas assim, essa divisória você pode também fazer com papelão, com o que você tiver em casa, não tem problema. O importante é ficar organizado, tá? Vai te ajudar a delimitar o espaço tanto do que é de um quanto do que é de outro e além disso, dividir as roupas em categorias, tá? Você pode colocar ali camisetas de esporte, vamos supor, camisa social, camiseta manga curta, camiseta manga longa, calças jeans, o que tiver, tá? E claro, se você tiver dois cabideiros no seu armário, coloca um pra você e um pra ele, se possível, tá? Se você for invadir o dele, que eu sei que é o comum, né, no caso, quem tem bastante roupa normalmente é a mulher, mas eu já organizei guarda-roupas compartilhadas, que quem tinha mais roupa era o homem, sabia? Pois é. se você for invadir ali o cabideiro dele, no caso, ou dela, enfim, coloca ali coisas, por exemplo, casaco, coisas assim que você não for usar muito, tá? Procura evitar de você misturar muito as coisas um do outro, tá? Quando você tem dois cabideiros. Se você tiver um só, é isso que tem. Vamos trabalhar com o que tem, coloca aí as divisoras de cabideiro que eu acho que vai te ajudar bastante. E por falar em guarda-roupas, você tá olhando esse vídeo, tá falando, Bru, beleza, eu quero organizar meu guarda-roupa, mas eu não faço ideia do por onde começar. O que que eu faço? O importante é você ter um método de organização e sabe onde eu te ensino isso? No meu e-book, Os Sete Segredos do Guarda-Roupa Organizado. Nesse e-book, você vai aprender cada um dos sete segredos é um passo que você vai seguir pra conseguir ter o guarda-roupa organizado. Meu método de organização mesmo, tá? Então, é um passo a passo super descomplicado, é um e-book super completo onde você vai ter todas as explicações necessárias e, além disso, tem bônus pra vocês e o precinho, gente, é desse tamanhinho. Então, eu tô deixando o link aqui embaixo pra você correr lá e garantir o seu e-book agora mesmo pra você começar com o pé direito a organizar o seu guarda-roupa porque eu vou te falar, você precisa de um passo a passo, você precisa de um método pra você começar a organizar o seu guarda-roupa e conseguir terminar ao invés de ter um monte de roupa em cima da sua cama e sentar e chorar. Combinado? Então, eu vou deixar o link aqui embaixo e você corre lá pra conferir. Minha próxima dica é usar colmeias organizadoras para roupa íntima, tá, gente? Olha só, se você falar pra mim, Bru, qual é a parte do meu guarda-roupa que eu preciso mesmo de colmeias se eu quiser comprar as minhas colmeias, tá? Roupa íntima e meia, gente, porque são peças muito pequenas, mistura muito, fica uma bagunça, fica uma baderna, então as cuecas, as meias, as calcinhas, tá? É importante você usar a colmeia organizadora porque vai criar ali casinhas, tá? Cada espacinho da colmeia organizadora, você tem uma casinha e as coisas vão voltar pro lugar, então é muito mais fácil, tá? Mesmo que a outra pessoa, por exemplo, não goste de dobrar, isso resolve o problema porque, vamos supor, ai, acho um saco dobrar, não gosto, às vezes pega uma peça, não quer usar e aí dobra de qualquer jeito ali e joga lá. A colmeia te ajuda nisso porque é só você, tipo, dobrar de qualquer jeitinho ali, deixar daquele tamanho e colocar ali, não precisa fazer uma dobra super linda, maravilhosa, entendeu? Principalmente roupa íntima que é coisinha pequena que às vezes demanda um pouquinho mais de tempo de dobrar, é muito mais fácil você manter organizado com as colmeias organizadoras e a outra pessoa também não vai ter dúvida ali de como manter organizado. Se você quiser investir e colocar colmeias organizadoras em tudo, maravilha, melhor ainda, tá? Principalmente coisa dry fit, molinha, camisetas, coisas assim, tá? Mas, o que eu te indico mesmo que já vai te ajudar super é na gaveta de roupa íntima e meia dos dois, tá bom? Minha próxima dica é você pendurar todas as peças que são difíceis de dobrar, que amassam muito fácil, que são muito molinhas, tá? Isso é uma dúvida muito comum, Bru, o que eu penduro e o que eu dobro, tá? Você vai pendurar peças que são muito moles, peças que amassam fácil, peças chatas ali de dobrar, tá? E você vai colocar na gaveta coisas que são um pouco mais fáceis, tipo assim, camisetas daquelas de malha, coisas assim, você pode colocar na gaveta, agora, aquelas blusinhas, por exemplo, essa blusinha aqui, ó, ela é molinha, tá vendo? Tipo, ela não amassa tão fácil essa parte, mas ela é muito molinha, então é chata de dobrar, sabe? Você vai dobrar, fica meio molenga assim, meio desengolçado assim na gaveta, entendeu? Então, pendure, tá? Pendure essas coisas assim, camisa social, coisa que você vai, vê que vai amassar muito fácil, tá? Evita que você tenha brigas ali, porque, ai, não tá dobradinho certo, ai, não sei o que, isso evita muito, sabe? Porque aí você deixa ali no cabideiro, tudo que você puder seja mais difícil de você manter na gaveta, tá bom? E além disso, gente, evite colocar duas peças por cabide, porque isso faz a peça sumir ali, você nunca mais encontra a peça, ela tava junto com outra no cabide, tá? Então, é muito importante você manter esse cabideiro bem aproveitado, então, use e abuse do cabideiro, porque o cabideiro é a parte mais importante do guarda-roupa, tá? Mas também, ao mesmo tempo, mantenha ele organizado ali, sem uma peça em cima da outra, tá? Com as peças divididinhas certinho, beleza? Antes da nossa última dica, eu vou te convidar a se inscrever no canal, pra você não perder os vídeos que a gente tem por aqui, de quinta e domingo, tá? Se inscreve no canal, além disso, faz o Magnaflix, tá? Assiste todos os vídeos aqui do canal, porque tem muita coisa legal que já foi, mas você pode assistir aí, tá bom? E a minha última dica é você separar as roupas específicas, tá? Vocês já sabem que é legal criar categorias nas roupas, então, separar camisetas, calças, saias, blusas, mas quando a gente fala de guarda-roupa de casal, é muito importante a gente lembrar das roupas específicas, por exemplo, roupa de trabalho, roupa uniforme, sei lá, de alguma coisa que você estude, trabalhe, enfim, todas essas coisas específicas demais, sabe? Às vezes até roupa de esporte, um esporte específico, sei lá, ciclismo, pesca, alguma coisa assim, é importante você separar tudo em um lugar só, tá? Pra evitar que a pessoa, na hora que ela for usar, ela tenha que pegar uma coisa ali, uma coisa aqui, daí não acha, e tudo mais. É muito mais fácil você reservar um pedacinho ali do cabideiro pra você colocar roupas de trabalho, por exemplo, aí coloca todos os uniformes, já a camiseta em um cabide, a calça no outro cabide, já tudo meio junto, sabe? Às vezes, seu marido joga futebol, sei lá, e aí deixa as coisas do futebol já tudo junto, pega uma prateleira ali só pra futebol, deixa tudo ali, sabe? Isso parece que não, gente, mas faz uma grande diferença, porque a pessoa não se sente perdida, você tem ali o controle de que aquelas coisas estão sempre organizadas ali no mesmo lugar, então evita aquela coisa, onde tá minha chuteira? Onde tá não sei o que, entendeu? E isso pra esposa também, tá? Tô dando o exemplo aqui do marido, gente, mas tô falando de todo mundo, se você é homem, mulher, não importa, quem estiver organizando esse espaço, tá bom? É claro que todo mundo deveria organizar suas próprias coisas, seria o ideal, né? Mas eu sei que a realidade às vezes é um pouco diferente, então se você tá organizando as coisas de outra pessoa, procura ajudá-la também a encontrar as coisas, sabe? Com facilidade. Se você tem mais facilidade pra organizar, por que não também ajudar o seu parceiro ou sua parceira a manter aquilo organizado, né? Dando algumas dicas, falando, olha, separei essa prateleira aqui, coloca essas coisas de esporte ou sei lá o que, nessa prateleira aqui, tá? Assim como você também pode pegar uma prateleira ali só pra colocar os seus cosméticos, em vez de espalhar os seus cosméticos pelo quarto inteiro ou por todas as partes do guarda-roupa, sabe? Tipo, colocar ali no cantinho os seus perfumes, as coisas que você gosta de usar, sabe? Isso ajuda muito, gente, isso faz com que o ambiente fique mais organizado, não fica cada coisa em um canto, sabe? Tudo jogado, evita brigas, desentendimentos dentro de casa, certo? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, tá? Não se esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.